Olha, deixa eu chamar a atenção para um dado importante. Todos os meses, a Prefeitura de Prudente gasta em média 150 mil reais para reparar os danos feitos pela população em praças da cidade. E esse valor poderia ser aplicado em outros setores se não fosse o vandalismo. Os muros pichados, assim como as placas dentro do parque, evidenciam atos de desrespeito ao patrimônio público. Nem o aviso contra o vandalismo escapou da prática do crime. Os flagrantes lamentáveis foram no Parque Ecológico Nelson Bugalho, na Zona Norte. Cenas assim, infelizmente, são comuns pela cidade. No Parque do Povo, os banheiros são alvo constantemente da depredação. Na Praça das Andorinhas, na Coab, recém-revitalizada, preservar parece um desejo distante. As novas placas, estruturas de concreto e os aparelhos de ginástica também já foram pichados. E quem depreda parece nem se importar em deixar o nome gravado. No banheiro, o vidro foi quebrado e havia até uma torneira deixada aberta. Às vezes o pessoal manter, porque é um parque gostoso para você vir passar o final de semana com a criança, tem as quadrinhas, ficou muito gostoso. O pessoal, infelizmente, não cuida, não tem aquele cuidado. A gente vê bastante coisa acontecer, né? Às vezes a gente vê a molecada ali batendo, quebrando, fazendo arte. A gente acaba às vezes chamando a atenção, né? Vou contar para o teu pai, contar para a tua mãe, porque é muito triste a gente ver. Os problemas se somam aos furtos e geram ainda mais prejuízos para o município. Na obra do camelódromo, fios de cobre foram levados. A ação dos bandidos foi registrada por câmeras de monitoramento. Eles já foram identificados, mas a punição pouco resolve, porque são reincidentes pela prática do mesmo crime. A administração pública explicou que tem feito o que é possível para evitar e consertar. No camelódromo, é uma situação que ali no local existe uma empresa terceirizada, ela se disponibilizou a fornecer o material novamente e fazer a instalação novamente. Algumas das situações, a gente dá manutenção de imediato e já repõe. Agora outras, a gente vai deixando para que seja feito ao longo do tempo. Todos os meses são gastos aproximadamente 150 mil reais, segundo a prefeitura, em reparos e reposição de materiais. Isso custa caro aos cofres do município e mais ainda ao bolso do cidadão. Valores, inclusive, que poderiam ser investidos em áreas como saúde, educação e infraestrutura urbana, por exemplo. É um transtorno muito grande para a administração. O prejuízo é imensurável, na verdade. E aí Obrigado.